Um dia, o homem mais simples e humilde, o arquiteto do universo, dono de todas as coisas, o Dino deu o exemplo de simplicidade. Ele entrou em Jerusalém, montado num jumentinho. Esse foi o maior rei de todos os tempos e ainda é rei sobre todos os reis. O homem mais simples e humilde, amém? Deus abençoe.